Envergonhado 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 Altura 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 Batalha 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 Justa 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 Admirar 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 Coragem 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 Batida 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 Desastre 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 Aposto 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 Aço 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 Envergonhado Envergonhado Altura 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 Batalha 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 Justa Justa Mil Dogs Admirar AdirÅ Admirar 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 Claro Ped Here Coragem Admirar ut Admirar Desastre Aposta Aço Empresa 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 Unha 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 Batpap 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 Lama 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 Junte-se De várias De várias De várias De várias As Cresc 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 Conter Unidade 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 Empresa Empresa Unha Unha Cebola Cebola Bate papo Bate papo Lama Lama Junte-se Junte-se De várias De várias Corrigir Corrigir Conter Conter Unidade Unidade Poder 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 Acidente 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 Juiz 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 Difícil 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 Músculo 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 Pertencer 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 Região 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 Cliente 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 Orgulhoso 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 Poder Poder Acidente 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 Val Val Juiz Juiz Difícil 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 Músculo 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 Região Cliente Cliente Orgulhoso Orgulhoso Sentido 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 De repente De repente De repente De repente História 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 Sabedoria 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 Exercício 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 Existir Decidir 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 Resolver 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 Casal 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 Troca 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 Sentido 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 De repente De repente História História Sabedoria 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 Exercício 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 Existir Existir Decidir 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 Resolver 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 Casal Casal Troca 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 Idiote 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 Trata Fronteira Fronteira Redação 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 Desapontado 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 Resposta 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 Língua 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 Parece 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 Em 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 Confundir 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 Milhão 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 Idiota 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 A FRONTEIRA A FRONTEIRA REDAÇÃO REDAÇÃO DESAPONTADO DESAPONTADO RESPOSTA RESPOSTA LÍNGUA LÍNGUA PARECE PARECE EM EM CONFUNDIR CONFUNDIR MILHÃO MILHÃO ELVO 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 PRESSO 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 ENTRAR ENTRAR MORSIARIA 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 Remédio Remédio Solteiro 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 Efeito 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 Conjunto 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 Apertar 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Alvo Alvo Preço Preço Entrar Entrar Morciaria 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 Remédio Remédio Solteiro 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 Efeito 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 Conjunto Conjunto Apertar 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 Ao longo Ao longo Ao longo Retorna, retorna, retorna. Raremente, 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 raremente. União, união, união. Dificilmente, 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 dificilmente. Rastrear, rastrear, rastrear. Coção, 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 coção. Oceano, oceano, oceano. Necessário, necessário. Necessário, necessário. Fechar, fechar. Fechar, fechar. O, 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 o. Retorna, retorna. Raramente, raramente. União, união. Dificilmente, dificilmente. Rastrear, rastrear. Rastrear, rastrear. Coção, coção. Oceano, oceano. Oceano, oceano. Necessário. Necessário. Fechar. 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 O que vale a pena? O que vale a pena? Trabalhos. 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 Molhado. 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 Emprestar. 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 Escorregar. 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 Discutir. 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 TEMPLO 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 CHEF 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 PAWKUM 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 PIEDOSOS PIEDOSOS QUE VALE A PENA QUE VALE A PENA TRABALHO TRABALHO MOLHADO MOLHADO EMPRESTAR EMPRESTAR ESCORREGAR ESCORREGAR DISCUTIR DISCUTIR TEMPLO TEMPLO CHEF 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 PALCO 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 VELA 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 TAREF Tarefa 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 Casamento 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 Significar 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 Ervilha 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 Abaixo 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 Castelo 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 Salário 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 Prazo 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 Águia 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 Vela 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 Tarefa Tarefa Casamento Casamento Significado 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 Castelo Salário Salário Prazo Prazo Águia Águia Entre 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 Fornecem 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 Melhores 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 Derramados 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 Ordenar Febre 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 Aceita 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 Comprimento 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 Previsão 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 Imenso 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 Entre Entre Fornecem Fornecem Melhores Melhores Derramar 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 Ordenar 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 Febre Febre Aceita 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 Comprimento 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 Previsão 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 e imenso e imenso considerar 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 imobília 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 visão 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 operar 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 Caminho 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 Ândilo 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 Marca 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 Paz 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 Público 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 Difundido 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 Considerar Considerar Mobília Mobília Visão Visão Operar 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 Caminho Caminho Ângulo Ângulo Marca Um Caso Paz Metro PÚBLICO PÚBLICO Difundido Difundido Contato 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 Relação 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 Cintura 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 Resistente 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 Antepassado 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 Palácio 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 Tradição 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 Vista 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 Caçar 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 Bravo 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 Contato Contato Relação Relação Cintura 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 Resistente Resistente Antepassado Antepassado Palácio 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 Tradição Tradição Vista 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 Caçar 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 Bravo Bravo Capitão 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 Alarme 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 Justo justo século 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 sotac 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 vista 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 costa 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 pipa 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 alma 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 capitão capitão alarme 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 justo justo século século sotaque 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 pipa cresceres alma perdoar 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 meio ambiente meio ambiente meio ambiente meio ambiente memória 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 perceber 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 embrulho 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 tarifa 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 ninguém 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 competir 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 Manaira 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 Alegria 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 Perdoar Perdoar Meio ambiente Meio ambiente Memória Memória Perceber Perceber Embrulho 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 Tarifa 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 informations Ninguém Ninguém competir competir maneira maneira alegria alegria todo 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 trigo 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 outro 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 registro 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 lembrar 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 cibonete 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 patrão 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 concentrado 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 Igual 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 Jornal 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 Todo Todo Trigo Trigo Outro Outro Registro Registro Lembrar Lembrar Sebonet Sebonet Patrão 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 Concentrado 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 Igual Igual Jornal 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 Travesseiro 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 Dívida 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 Estrutura 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 Aldeia 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 Geral 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 Eltrónicos 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 Permanecer 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 Exibição 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 Plan 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 Lauren 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 Honra Travesseiro Travesseiro Dívida Dívida Estrutura 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 Aldeia Aldeia Geral Geral Eletrónicos 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 Permanecer 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 Exibição Exibição Lá 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 Loura 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 Ganho 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 Aguentar 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 Poluir-se Despertar Útil Útil Medio Imagem 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 Gigante Gigante Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Calma 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 Ganho Ganho Aguentar 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 Poluir-se Poluir-se Despertar Despertar Útil 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 Médio 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 Imagem 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 priz gigante 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 Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Calma Palma Dor 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 Arrepender 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 Solo 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 Exceto 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 Escriturário Há sido Há sido Há sido Há sido Frente 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 Farinha 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 Sobrinho 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 Até 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 Dor Dor Arrepender Arrepender Solo 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 Sete 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 Escriturário 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 Ácido Há sido Ácido Ácido Frente 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 Farinha 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 Sobrinho 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 Até 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 Diminuir 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 Contudo 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 Concha 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 Pelo 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 Louco 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 Facto 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 Importar 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 Consiste 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 Depender 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 Diminuir Diminuir Diário Diário Contudo Contudo Concha Pele 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 Louco Louco FACTO FACTO IMPORTAR IMPORTAR CONSISTE CONSISTE Depender Depender TIGELA 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 TIRO TIRU 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 NEM 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 TIRU NEM TIRU 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 A floresta. A floresta. Conduzir. 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 Exame. 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 Universidade. 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 Sozinho. Pausinho. 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 Prazer. 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 Tigela. Tigela. Tiro. Tiro. Nem. Nem. Boa mulher. Boa mulher. A floresta. A floresta. What. Conduzir. Conduzir. Exame. Exame. Universidade. Universidade Pauzinho Pauzinho Prazer Prazer Muito 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Grande 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 Sveiro 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 Clima 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 Paciente 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 Crio 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 Superfície 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 Voar 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 Morango 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 Muito Muito Sempre Que Sempre Que Grande Grande Cheveiro Cheveiro Clima 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 Paciente Paciente Crio Crio Superfície 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 Voar 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 Morango 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 Repetir 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 Convidado 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 Sofra 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Explicar 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 Carpinteiro 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 Diligente 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 Complicado 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 Poema 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 Amizade 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 Repetir Repetir Convidado Convidado Sofra Sofra Um negócio Um negócio Um negócio Explicar Explicar Carpinteiro Carpinteiro Diligente 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 Complicado 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 Poema Poema Amizade 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 Fio. 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 Sussurro. 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 Liberdade. 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 Lógico. 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 Peko'ds. 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 independente 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 forno 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 arco 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 azar 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 ram ram fio fio sussurro sussurro liberdade liberdade lógico lógico pacote 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 independente independente forno 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 arco 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 azar 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 orgulho 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 cru 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 um auxiliado 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 a principal A principal. A principal. A principal. Medo. 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 Vista. 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 Desenvolve. 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 Aventura. 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 Luta. 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 Orgulho. Orgulho. Preferir Preferir Cru Cru Auxiliar Auxiliar A principal Medo Medo Lista Lista Desenvolve Desenvolve Aventura 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 Luta 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 Piquent 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 Recioso Vivo 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 Futuro 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 Experiência 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 Ainda 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 Perfeito 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 Salto 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 Picante Picante Pote Pote Taxa Taxa Recioso Recioso Vivo Vivo Futuro Futuro Experiência Experiência Ainda 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 Perfeito Perfeito Salto Salto Em outro Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Nós 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 Desde A Desde A Desde A Desde Depressivo 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 Problema 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 Aumentar 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 Diabo 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 Osso 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 Falso 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 Em outro lugar Em outro lugar Nós Nós Desde a Desde a Depressivo Depressivo Juventude 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 Problema Problema Aumentar 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 Diabo Diabo Osso 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 Obedecer Obedecer Exportar 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 Suceder 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 Compor 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 Nível 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 Caridade 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 Enganar 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 Tal 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 Relativo 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 Produzir 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 Obedecer Exportar 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 Suceder Suceder Compor Compor Nível 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 Caridade 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 Enganar Enganar Tal Tal Relativo Relativo Produzir Produzir Punc 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 Bržuizo 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 Deliberar Acima 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 Nenhum 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 Apesar 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 Examinar 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 Selecionar 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 Riqueza 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 Humor 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 Ponte 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 Prejuízo 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 Deliberar Deliberar Acima Acima Nenhum 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 Apesar 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 Examinar 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 Selecionar 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 Riqueza 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 Humor 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 Projeto 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 Personagem 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 Maravilha 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 Brigo 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 Brense 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 Breve Geração 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 Ferver 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 Machucar 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 Forma 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 Bolo Polo 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 Projeto 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 Personagem 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 Maravilha 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 Perigo Perigo Projeto 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 Machucar Forma Forma Poulo Poulo Partida 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 Informares 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 Ferro 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 Pó 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 Curso 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 Curseiro 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 Tribunal 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 Realizar 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 CERIMONIA 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 Partida Partida INFORMAR INFORMAR FERRO FERRO PÓ PÓ CURSO CURSO GRUSSEIRO GRUSSEIRO TRIBUNAL TRIBUNAL REALIZAR REALIZAR SENIANTE SENIANTE CERIMONIA CERIMONIA SOBRINHA 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 ENTIRAR 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 Dobra 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 Alvorcer 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 Truque 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 Natureza 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 Ataque 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 Dentro 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 Região 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 Soldado 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 Sobrinha Sobrinha Enterrar Enterrar Dobra Dobra Alvorcer Alvorcer Truc Truc Netureza Netureza Etaque Etaque Dentro Razão Razão Soldado Soldado Casar 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 Espanhar Espalhar 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 Cerebro 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 Exato 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 Deveria 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Aluno 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 Diretor 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 Cesar Cesar Espalhar 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 Personalizadas Personalizadas Cerebro Cerebro Respeito Respeito Exato Exato Deveria 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Aluno Aluno Diretor 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 grau 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 duas vezes duas vezes duas vezes duas vezes surpresa 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 planeta 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 colina 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 adulto 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 comunicar 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 educado 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 mistério mistério grau 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 Planeta Colina Colina Adulto Adulto Comunicar Comunicar Acordado Acordado Educado Educado Inventar 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 Borboleta 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 Doença 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 Provar 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 Defender 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 Nomear 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 Escravo 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 Montante 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 Vitória 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 Permitir 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 Inventar Inventar Borboleta Borboleta Doença 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 Provar Provar Defender Defender Nomear 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 Escravo 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 Montante Montante VITÓRIA VITÓRIA PERMITIR PERMITIR SANGUE 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 POSADA 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 COTOVELO 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 HÁBITO 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 LIMITAR 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 CONTINUAR EDUCAR 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 Arrumado Borracha 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 Comércio 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 Sangue Sangue Pousada Pousada Cotovelo Cotovelo Hábito Hábito Limitar Limitar Continuar Continuar Educar Educar Arrumado 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 Borracha Borracha Comércio 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 Menor, menor, menor. Concurso, 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 concurso. Negrao, 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 nação, nação, nação. Esfregar, 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 esfregar. Morto, morto, morto. Gesto, gesto. Dúzia. 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 Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Confortável. Confortável. Menores. Menores. Concurso. Concurso. Negrau. Negrau. Nação. Nação. Esfregar. Esfregar. Morto. Morto. Gesto. Gesto. Dúzia. Dúzia. Em voz alta. Em voz alta. Tubarão. 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 Cadiz respeito. Cadiz respeito. Cadiz respeito. Cadiz respeito. Soma. 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 Inveja. 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 Derrota. 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 Prémio. 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 Evitar 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 Linha 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 De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Imagina 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 Tubarão Tubarão Que diz respeito Que diz respeito Soma Soma Inveja Inveja Derrota Derrota Prémio 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 Evitar Evitar Linha 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 De acordo Com De acordo Com Imagina Imagina Deve 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 Promessa 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 Desperdício 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 Deslizar 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 Momento 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 Ponto 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 Intentares 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 Cunitares 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 Custo 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 Mês 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 Devo Devo Promessa 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 Desperdício Desperdício Deslizar Deslizar Momento Momento Ponto Ponto Intentares 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 Mês Peça 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 Maçante 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 Transporte 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 Comparecer 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 Sair 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 Médico 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 Academia 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 Capaz 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 Preguiçoso 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 Cerca 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 Peça Peça Maçante Maçante Transporte Transporte Comparecer Comparecer Sair Sair Médico Médico Academia Academia Capaz Capaz Preguiçoso 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 Cerca 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 Média 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 Hospedeiro 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 Trilho 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 Real 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 Descrever 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 Propriedade 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 Romance Agulha Agulha Lei 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 Querida 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 Média 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 Hospedeiro Trilho 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 Real Real Descrever 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 Propriedade Propriedade Romance Romance Agulha 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 advertir 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 anjo 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 adiante 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 guarda 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 comunidade 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 fortuna 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 viagem 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 humano 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 de fato de fato de fato de fato de fato prática 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 advertir 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 anjo anjo adiante 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 guarda guarda comunidade 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 fortuna Fortuna Viagem Viagem Humano Humano De fato De fato Prática Prática Estúpido 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 Vizinho 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 Reparar 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 Chorar 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 Conquistar Teto 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 Oficial 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 Roubar 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 Fluxo 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 Coisa 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 Estúpido Estúpido Vizinho Vizinho Reparar Reparar Chorar Chorar Conquistar Conquistar Teto Teto Oficial Oficial Roubar Roubar Fluxo Fluxo Coisa Coisa Resultado 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 Padronizar 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 Olavo Olavo Ao Lavo Ao Lavo Livertires 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 Grammatica 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 Arma 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 Tentativa 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 Cancelar 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 Trovão 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 Vazo Vaso 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 Resultado Resultado Padronizar Padronizar Ao lado Ao lado Divertir Divertir Gramática Gramática Arma Arma Tentativa Tentativa Cancelar 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 Trovão 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 Vaso Vaso Tender 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 Objetivo 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 Culpa 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 Manga 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 Prendular 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 Mensagem Equilibrar 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 E o aumento E o aumento E o aumento E o aumento Lidar 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 Latido 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 Tender Tender Objetivo Objetivo Culpa Culpa Manga Manga Perambular Perambular Mensagem Mensagem Equilibrar Equilibrar Elemento Elemento Lidar Lidar Latido Latido Fábrica 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 Tratar 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 Especialmente 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 Oferta 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 Companheiro 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 Inseto 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 Internacional 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 recuperar uniforme corrida fábrica tratar especialmente especialmente oferta companheiro companheiro inseto inseto internacional internacional recuperar recuperar uniforme uniforme corrida corrida tartaruga 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 comparar 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 parág 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 Salve. 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 Graduado. 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 Admitem. 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 Respiração. 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 Com um ouro. Com um ouro. Com um ouro. Com um ouro. Seg. 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 Veia. 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 Bahia. Tartaruga. Tartaruga. Comparar. Comparar. princípio. princípio. Salve. Salve. Graduado. Graduado. Admitem. 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 Respiração. Respiração. Com um ouro. Com um ouro. Cego. Cego. Bahia. Bahia. Cement. Cement. Semente. Cement. Quadro. Armação. Quadro. Armação. Quadro. Quadro. Armação. Selvagem. Selvagem 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 Exigem 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 Grosso 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 Remover 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 Reunir 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 Pena 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 Abençoe 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 Valor 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 semente semente quadro, armação quadro, armação selvagem selvagem exigem exigem grosso grosso remover remover reunir reunir pena pena abençoe abençoe valor valor favor 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 rota Jota 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 Júnior 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 Complexo 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Opinião 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 Providenciar 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 Grampo 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 Dúvida 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 Crunograma 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 Favor Favor Rota Rota Júnior Júnior Complexo Desenho animado Desenho animado Opinião Opinião Providenciar Providenciar Grampo Grampo Dúvida Dúvida Cronograma Cronograma Amarbo 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 Excavação 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 Rabo 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 Descobrir 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 Orar 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 Erro 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 Acontecer 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 Violento 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 Funcionários 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 Amarbo Amarbo Excavação Excavação Rabo Rabo Descobrir Descobrir Orar Orar Erro Acontecer Acontecer Mentira Mentira Violento Violento Funcionários Funcionários Básico 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 Departamento 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 Inferior 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 Lavandoria 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 Segredo 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 Local 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 Excelente 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 Ansioso 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 Preparar 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 Contraste 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 Básico Básico Departamento Departamento Inferior Inferior Lavandoria Lavandoria Segredo Segredo Local Local Excelente 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 Ansioso Ansioso Preparar 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 Contraste 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 Comprimido 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 Pol 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 Inves 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 céu areia 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 fundição 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 imposto 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 dinheiro 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 ansioso 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 verbeiro 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 comprimido comprimido polo polo em vez em vez céu céu areia areia fundição 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 imposto 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 dinheiro dinheiro ansioso 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 verbeiro 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 missivo 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 Massivo Massivo Incentivar 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 Calor 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 Perder-se 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 Inferno 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 Simples 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 Em linha Rita Tecnologia 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 Raiz 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 Desaparecer 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 Massivo Massivo Incentivar Incentivar Calor Calor Perder-se Perder-se Inferno Inferno Simples Simples Em Linha Rita Em Linha Rita Tecnologia Tecnologia Raiz Raiz Desaparecer 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 Junção 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 Autor 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 Elementar 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 Carregar 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 Variar 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 Azidar 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 Insistir 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 Reduzir 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 Fundou Fundo 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 Palestra 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 Junção Junção Autor Autor Elementar Elementar Carregar Carregar Variar Variar As idades As idades Insistir Insistir Reduzir Reduzir Fundo Fundo Palestra Palestra Peso 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 Compartilhar 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 Animado 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 Eleger 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 Guia 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 Tenir 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 Leve 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 Quadra 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 Acho 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 Entrada 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 Peso 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 Compartilhar 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 Animado 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 Eleger 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 Guia 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 Tenir 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 Leve 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 Quadra 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 Acho 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 Entrada 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 Contra 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 Sessão Superior 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 Movimento 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 Verdade 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 Elogio 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 Falta 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 Pálido 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 Impressionar 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 Impressionando Impressionar Rápido 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 Contra. Sessão. Sessão. Superior. Superior. Movimento. Movimento. Verdade. Elogio. Elogio. Falta. Falta. Pálido. Pálido. Impressionar. Impressionar. Rápido. Rápido. Contratar. 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 Senhores. 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 Vergonha. 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 Solidou. Solidou. Sol e do Sol e do Tempestade 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 Silêncio 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 Ordem 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 Joalharia 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 Tesouro 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 Contratar 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 Senhores Senhores Vergonha Vergonha Sol e do Sol e do Tempestade Tempestade Silêncio Silêncio Ordem 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 Joalharia 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 Tesouro Tesouro Diferente 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 Sombra 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 Nervoso 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 Capítulo 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 Perda 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 Além 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 Importam 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 Em vez de 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 Reunçar Reunçar Consertar 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 Refeição Refeição Sombra 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 Nervoso 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 Capítulo 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 Perda 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 Além Além Perda 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 Em vez de, em vez de, reinçar, reinçar, consertar, consertar, refeição, refeição, através, 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 por pouco, por pouco, por pouco, por pouco, bastante, 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Exército 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 Elétricum 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 Tímido 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 Ladra-o 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Através Através Por pouco Por pouco Bastante Bastante Assim sendo Assim sendo Assim sendo Algum lugar Algum lugar Exército 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 Radra-o Ladra-o Pedir emprestado Pedir emprestado Brilho 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 Acreditam? 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 Excitar 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 Aparecer 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 Montanha Guas 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 Ária 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 Ilha 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 Limora 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 Solto 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 Brilho Brilho Acreditam? Excitar Excitar Aparecer Aparecer Montanha Montanha Gás Gás Área Área Ilha 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 Limora 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 Solto Solto Perdão 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 Revista Provista 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 Colar 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 Vos 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 Amedrontar Amgrontar 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 Pista 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 Gosto 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 Tursão 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 Curioso 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 Escopo 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 Perdão Perdão Revista Revista Colar Colar Voz Voz Ambrontar Ambrontar Pista Pista Gosto Gosto Torção Torção Curioso Curioso Escopo Escopo Tor 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 Stome Estomago 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 Fresco Dicionário 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 Situação 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 Cumprimentar 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 Sincero 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 Balanço 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 Tor Tor Estômago 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 Editar Editar Fresco 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 Dicionário 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 Time Situação 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 Cumprimentar 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 Possivelmente Balanço 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 Charme 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 Lacuna 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 Cura é MO porter COE 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 Cura Rocha 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 Completo 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 Corredor 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 Chão Corredor 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 antigo 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 propósito 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 charme charme lacuna lacuna cura cura rocha rocha completo completo corredor corredor chão chão conta conta antigo antigo propósito 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 já 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 me 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 Menção Menção Voto 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 Falhou Falhou Torre 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 Ganhar 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 Porto 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 Placão 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 Inundar 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 Estranjairo-me 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 JÁ MENÇÃO VOTO FALHOU TORRE GANHAR PORTO PORTO PLAÇÃO PLAÇÃO INUNDAR ESTRANGEIR-ME 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 ENVOLVER-SE 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 MARINHA 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 ENVOLVER-SE 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 Ampla Gritar 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 Evento 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 Ocorrer 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 Esforço 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 Superar 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 Proteger 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 Envolver Envolver Marinha 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 Atrás Atrás Ampla Ampla Gritar 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 esforço superar superar proteger proteger militares 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 levantar 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 conveniente 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 anunciar 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 compra 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 cruz 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 em dobro em dobro em dobro destruir-se 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 Empréstimo, 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 militares, militares, levantar, levantar, conveniente, conveniente, anunciar, anunciar, compra, compra, cruz, gerir, gerir, em dobro, em dobro, destruir-se, destruir-se, empréstimo, empréstimo, multiplicar, 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 durido, 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 plano, 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 secretário, 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 claro, 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 golpe, 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 fisica, 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 reclamar, algozão, 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 reclamar, 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 Reclamar Durante 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 Multiplicar Multiplicar Durido Durido Plano Plano Secretário Secretário Claro Claro Golpe Golpe Física 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 Algodão Algodão Reclamar 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 Durante Durante Dobrar 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 Instante 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 Amplo 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 Greve 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 Repolho 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 Sujeito 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 Conversação 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 Próprio 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 Lixo 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 Suave 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 Dobrar Dobrar Instante 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 Amplo Amplo Greve Greve Repolho 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 Sujeito 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 Conversação Conversação Próprio 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 Pôpio 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 A NÃO SER QUE E A NÃO SER QUE E A NÃO SER QUE E CONSULTÓRIO 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 CIDADÃO 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 TRANSMISSÃO 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 VANTAGEM 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 O SUFICIENTE O SUFICIENTE O SUFICIENTE O SUFICIENTE O SUFICIENTE Proveja Sociedade 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 Culpado 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 Faculdade 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 A não ser que A não ser que Consultório Consultório Cidadão Cidadão Transmissão Transmissão Vantagem Vantagem O suficiente O suficiente Proveja Proveja Sociedade Sociedade Culpado 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 Faculdade Faculdade Pumão 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 Campanha 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 Nativo 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 Especial 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 Solta 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 Convite 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 Importante 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 Queimar 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 Documento 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 Além disso Além disso Além disso Pulmão Pulmão Campanha Campanha Nativo Nativo Especial Especial Solta Solta Convite Convite Importante Importante Queimar 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 Documento 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 Além disso Além disso Além disso Função 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 Desafio 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 Aceitar 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 Herói 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 Pressa 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 Certo 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 Perfeito 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 A figura A figura A figura Mente 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 Acertar 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 Função Função Desafio Desafio Aceitar 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 Herói Herói Presa 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 Certo Certo Perfeito Perfeito A figura A figura A figura Mente 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 Acertar 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 Cultura 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 Masculino 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 Tampa 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 Vários, 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 cansado, cansado, cansado. Cansado. Período. 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 Estranho. 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 Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Sério. 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 Surdo 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 Cultura Cultura Masculino Masculino Tampa Tampa Vários Vários Cansado Cansado Período Estranho Estranho Muito pequeno Muito pequeno Sério Sério Surdo 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 Terrível 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 Qu thế Olip São Feliz Clip Estranho Prof Warren Flet racing Solitário Chateado. Capacidade. 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 Líquido. 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 Universo. 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 Ferramenta. 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 Fumaça. 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 Relatório. 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 Frase. Frase. Terrível. Terrível. Solitário. Solitário. Chateado. Chateado. Capacidade. Capacidade. Líquido. Líquido. Universo. 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 Ferramenta. Ferramenta. Fumaça. Fumaça. Relatório. Relatório. Seguro. 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 Causa. 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 Névoa. 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 Tosse. 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 Airnave. Airnave. Afeiçoado. Airnave. Airnave. Afeiçoado. 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 Dividir. 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 Formato. 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 Colheita. 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 Combustível. 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 combustível seguro seguro causa causa névoa névoa tosse tosse aeronave aeronave afeiçoado afeiçoado dividir dividir formato formato colheita colheita combustível combustível campo 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 relaxar 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 trancar 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 coltar 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 Diário 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 Escalar 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 Presente 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 Empregado EMPREGAR 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 ESPAÇO 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 DROGA 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 CAMPO CAMPO RELAXAR RELAXAR TRANCAR TRANCAR CLUTAR CLUTAR DIÁRIO DIÁRIO ESCALAR ESCALAR PRESENTE PRESENTE EMPREGAR EMPREGAR ESPAÇO ESPAÇO DROGA DROGA CONFIAR EM CONFIAR EM CONFIAR EM CONFIAR EM CARVÃO 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 Espero 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 Lançar 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 Subir 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 Horror 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 Inteligente 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 segue 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 sai 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 Interesse 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 Confiar em Confiar em Carvão Espero Espero Lançar Lançar Subir Subir Horror Horror Inteligente Inteligente Segue Segue Sem Sem Interesse Interesse Multidão 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 Habilidade 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 Aplique 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Cadeia 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 Garganta 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 Fêmea 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 Extensão 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 Foco Foco Fócu 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 Costumeiro 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 Multidão Multidão Habilidade Habilidade Aplique Aplique Lidar com Lidar com Cadeia Cadeia Garganta Garganta Fêmea 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 Extensão Extensão Fócu Fócu Costumeiro 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 Ativo 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 mordida 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 renda 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 exemplo 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 expressar 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 março 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 adicionar 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 Pressione. 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 Força. 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 Ativo. Ativo. Mordida. Mordida. Renda. Renda. Exemplo. Exemplo. Expressar. Expressar. Março. Março. Pia. Pia. Adicionar. Adicionar. Pressione. Pressione. Força. Força. Honesto. 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 Ninho 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 Reforma 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 Congelar 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 Vão 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 Adormecido 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 Possível 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 Desajo 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 Deserto 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 Provável 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 Honesto Honesto Ninho Ninho Reforma Reforma Congelar Congelar Vão Vão Adormecido Possível 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 Desajo 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 Deserto 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 Provável 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 Nota 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 No 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 Moeda 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 Comum 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 Temperatura 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 Classificação 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 Pissageiro 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 Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Introduzir 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 Nota 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 Divicar 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 Enquanto Enquanto Moeda 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 Comum 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 Temperatura 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 Classificação 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 Passificação Passageiro 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 Introduzir Folha 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 Célula 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 Romântico 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 Prata 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 Receber 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 Amostra 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 Mastiga 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 Viver Viver Dever Dever Trimestre 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 C C C C Folha Folha Célula Célula Romântica Romântico Romântico Prata Prata Receber Receber Amostra Amostra Mastigas Mastigas Dever 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 Trimestre 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 Altamente, altamente, altamente. Prisão, 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 prisão. Servir, 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 carteira, carteira, carteira. Maconha, maconha, maconha. Guerra, aconselhar. 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 Andorinha. 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 Buraco. 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 Jurar. 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 Altamente. 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 Prisão. Prisão. Servir. Servir. Carteira. Carteira. Maconha. Maconha. Guerra. Guerra. Aconselhar. Aconselhar. Andorinha. 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 Buraco. Buraco. Jurar. Jurar. Botafo. No. So. Sure. Obrigado.